Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Tramita no Senado Federal um projeto de lei que eleva o valor do piso para aposentados e pensionistas do INSS que tem acima de 75 anos de idade. Vejam que se este projeto for aprovado, o piso salarial para aposentados e pensionistas que tenham acima de 75 anos será de pelo menos dois salários mínimos. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Aqui está pessoal, é o projeto de lei número 2440 de 2021. O autor é o senador Lazier Martins, do Partido Podemos do Rio Grande do Sul. A emenda institui novo piso da Previdência Social para aposentados e pensionistas com 75 anos ou mais de idade. Último local, no dia 5 de julho de 2021, Plenário do Senado Federal, Secretaria de Atas e Diários. Vejam que este projeto começou a tramitar há pouco tempo, no dia 5 deste mês de julho. Vamos descer um pouco. Tramitação. Aqui está. Ele foi protocolado ou apresentado no dia 5 de julho de 2021. Plenário do Senado Federal, encaminhado à publicação, no mesmo dia, 5 de julho de 2021. Vamos ler o que diz este projeto. Texto inicial. Aqui está. Senado Federal, projeto de lei número 2440 de 2021. Institui novo piso da Previdência Social para aposentados e pensionistas com 75 anos ou mais de idade. Autoria, senador Lazier Martins, Podemos, Rio Grande do Sul. Vamos descer. O Congresso Nacional decreta. Artigo 1º. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41b. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao piso especial no caso do segurado com idade igual ou superior a 75 anos de idade. Parágrafo 1º. O piso especial de que dispõe este artigo será o salário mínimo do ano de 2021, atualizado anualmente pelo maior dos seguintes índices. Inciso 1º. O índice do reajuste do salário mínimo. Inciso 2º. O índice de preços ao consumidor da terceira idade, IPC-3I. Parágrafo 2º. O piso especial se aplica aos aposentados e aos pensionistas. Parágrafo 3º. A sistemática de reajuste de que dispõe o parágrafo 1º deste artigo vigerá, enquanto o piso especial não alcançar o valor correspondente ao valor real de dois salários mínimos do ano de 2021. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então pessoal, este é o projeto de lei 2.440 de 2021, de autoria do senador Lazier Martins, do Partido Podemos, do Rio Grande do Sul. Este projeto institui novo piso da Previdência Social para aposentados e pensionistas com 75 anos ou mais de idade. Falando de modo bem simples, institui um novo piso, só que para os aposentados e pensionistas que têm 75 anos completos ou mais de idade. Se este projeto for aprovado, pessoas que recebem salário mínimo terão reajustes acima do que o governo sempre dá, até que chegue a dois salários mínimos. Isso vale para todos aqueles que recebem o piso abaixo de dois salários mínimos. Isso quer dizer, em poucas palavras, que nenhum aposentado ou pensionista do INSS que tenham 75 anos ou mais poderão receber menos que dois salários mínimos. O piso nacional seria de dois salários mínimos para os aposentados e pensionistas com idade igual ou superior a 75 anos. Esses aposentados e pensionistas que hoje recebem menos que dois salários mínimos teriam todos os anos reajustes maiores que os outros aposentados e pensionistas, até que chegasse a dois salários mínimos. Então seriam dois pisos nacionais. Nenhum aposentado ou pensionista com 75 anos ou mais poderia receber menos que dois salários mínimos. É o projeto de lei do senador Lazier Martins. Começou a tramitar no Senado Federal. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Muito obrigado a todos.